A música de hoje, as gravadoras estão tendo muito trabalho. A música de hoje, as gravadoras estão tendo muito trabalho. A dezessete na Marconi, joga vai safada. Lá no Capão Redondo, joga vai safada. No baile das casinha, joga vai safada. Joga, 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 joga vai safada. Joga, joga vai safada, joga, joga, joga vai safada. Na rapaziada, joga, joga vai safada. Na rapaziada. A música de hoje, as gravadoras estão tendo muito trabalho. Vai, 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 vai. Na 17 na Marconi, joga vai safada Tá no Capão Redondo, joga vai safada No baile das casinha, joga vai safada Joga, 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 joga vai safada Joga, joga vai safada Joga, joga vai safada Joga, joga vai safada Na rapaziada, joga, joga vai safada Joga, joga vai safada Joga, joga vai safada Na rapaziada